19, 20, 21 e isso é o passo eu vou lavar para lá ai, que gente Gente, acho que é prata Gente, de prata É prata mesmo Beleza? Tá dando sinal de 14, 15, 16 Pessoal Dá uma confirmada aqui Como não tá dando 13, né? É provável de não ser Um lácteo, né? Vamos ver Opa! Opa! Já vi um negócio aqui, pessoal, brilhando Não sei se vocês estão vendo Olha só, pessoal Tá vendo ali? Pra aqui Lavar aqui na água Muita gente ali Essa é gold, pessoal Essa é ouro, hein? Gold Primeiro orinho Top Fechou Outro sinal de novo aqui, pessoal 14, 15, 15 de novo Pode ser outro, hein? Saiu, velho? Olha o navale Olha o navale Beleza? Sinalzinho aqui de 7, 8, 9 Vamos ver o que é Sinalzinho pouco Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Uma coisa batendo aqui, ó Ó Um anel, ó Anelzinho de aço Com a pedrinha Beleza? Sinal aqui, bom, hein, pessoal? 17, 16, 17 17, 17, 18 18 aqui, pessoal 18, 19, 18 19, 19, 19, 19 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28 O sedinho já saiu, um gordinho já Tá top demais Isso aí, vou lavar na água Pingento, ó Pingentinho, ó Tamanho de nada Olha o tamanho disso Pingentinho Beleza? Fala, meus amigos do YouTube Fazer aqui o resumo da caça labioma Pra vocês aí, beleza? E ó, tá o lixo Umas coisas de lixo Como sempre, né? E que saiu essa Corretona grande aqui, ó E latão Beleza? Saiu esse pingentinho aqui de prata Isso aí, essa Se brinca aqui de biju Pingente, biju Um anelzinho de biju Outro anelzinho de biju Mais outro Esse outro aqui com essa pedrinha Um anel de aço Com pedrinha aqui Esse anel de latão Esse outro anel com pedrinha Mas é biju E essa outra biju Aí aqui, ó Saiu essa pratinha Essa outra pratinha Essa outra coruinha aqui Também de prata Esse outro anel de prata Saiu esse outro granal de prata E saiu esses dois buda aqui, ó Um gordo E esse outro topo aqui, ó Aquele pedrinho aqui As pedrinho aqui Então Vou pesar ele ali pra vocês Verem o quanto que deu Eu vou pesar primeiro As pratas aqui, tá? As pratas nem eu 20 gramas de prata As pratas da Dois reais a quarenta reais Já dá pra gasolina Agora o gordo aqui, ó Esse deu 4.1 3.2 Os dois Dá 7 1.3 Aqui vai dar mais ou menos Obrigado.